Ela é representada pelo verde de nossas matas, que identifica a família Bragança e o amarelo de nosso ouro, que identifica a família Habsburgo. Guardas, esta mulher não é convidada. O que pensa que está fazendo? Quando o Pedro soube... Ele irá me agradecer, Dom Tila. Agora retire-se imediatamente. Eu mandarei prendê-la. Com licença, estou a procurar Leopoldina. Por acaso virou a Imperatriz? Acho que ela foi até a sua sala. Perfeitamente, com licença. O que estás a fazer aqui, Dom Tila? Vim ver sua majestade. Você sabe o quanto eu amo. Eu faço tudo para te agradar.